Olá, eu sou a Carla Destefa, no Chef de Cozinha, e desenvolvi esse pãozinho especialmente para a Amafil, com produtos deliciosos que ela faz para a gente. Essa é a farinha mixture, livre de glúten. Com ela, você pode fazer seus pães, bolos, panquecas, enfim, tudo que levaria farinha de trigo, você pode substituir pela deliciosa mixture. Essa receita também leva o amido de milho Amafil. Esse amido também é livre do glúten e da contaminação cruzada, ou seja, que é intolerante, pode usar tranquilamente, que não vai afetar a sua saúde. A minha dica de chef de hoje é sobre o fermento químico, aquele usado em bolos. Sempre que você for usar fermento, inicie untando a forma e ligando o forno. Só então comece a fazer a sua receita. E assim que adicionar o fermento à massa, leve o mais rápido possível para o forno. Assim, você vai ganhar massas leves e fofinhas. Agora vamos para o preparo do nosso delicioso pão sem glúten e sem lactose. Acrescente 3 ovos, 150 ml de leite zero lactose, 50 ml de azeite, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de adoçante e bata até formar uma espuma. Acrescente 1 xícara de mixture ama-fiu, 3 colheres de amido de milho ama-fiu, bata até engrossar. Acrescente o fermento e apenas mexa. Despeje a massa em uma forma untada. Acrescente sementes ou castanhas. Seu pão vai ficar uma delícia e super nutritivo. Nesse, eu acrescentei semente de chia, abóbora, sal e azeite. Agora é só levar o pão ao forno até ele dourar. Assim que você retirar o pão do forno, desenforme e coloque para aleijar. Isso vai mudar a textura do seu pão. Esse pãozinho sem glúten e sem lactose é uma excelente opção rápida e nutritiva para o seu café da manhã ou qualquer hora do seu dia. Legenda Adriana Zanotto